Música 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 Produzina Posada no corre já quer se envolver Eu to vivendo uma vida E to longe de perreco Vários que pagam de LoW Tenho bom de contar no forte Eu to vivendo uma vida E to longe de perreco Vários que pagam de LoW E a mão de conta não forte O skin me dá mais força pra nunca desistir